Hoje nós somos especialista em monitoramento de residências, empresas e condomínios. O monitoramento da PRS começa a partir da avaliação do melhor sistema para cada cliente. Após a instalação do sistema personalizado lá no cliente, se dá início ao serviço de monitoramento 24 horas da nossa sala de operações e nossos agentes táticos. Hoje a PRS é especialista na sua segurança. A PRS é especialista na sua segurança.